Vamos agora a São Mateus, porque o suspeito de matar um adolescente na Bahia foi preso no centro da cidade de São Mateus. O J. Babosa é quem tem as informações. É isso mesmo, Cláudio, amigos do C Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. O acusado estava na cidade há mais de seis meses. Após várias investigações, o resultado foi a prisão do criminoso. Em mais uma ação das Polícias Civil e Penal, nesta semana, no centro de São Mateus, resultou na prisão de um homem de 56 anos, identificado como Ronaldo de Jesus, que trabalhava como ambulante. Ele é acusado de matar, no dia 7 de setembro de 2022, durante uma festa na cidade de Cipó, na Bahia, um adolescente de 16 anos que seria namorado da ex-mulher dele. A ação foi realizada após a delegada Gabriela Zaquet, titular da Delegacia de Polícia de Jaguaré, receber informações de que o homem estaria no centro da cidade, trabalhando como ambulante, e que tinha mandado de prisão preventiva pela prática de homicídio qualificado. Após os procedimentos, ele foi encaminhado para o centro de detenção provisória de São Mateus, onde permanece à disposição da Justiça baiana. Em menos de uma semana, é o terceiro foragido da Justiça preso pela polícia em São Mateus.